Fala aí meus parceiros, aqui quem fala é o Crackunderbot e mais uma análise de trailer do KOF 15 Trailer número 34 É um personagem que teve sua história no KOF 99 E ele está de volta né Se bem que no 14 ele também tinha aparecido, mas ele não tinha uma história E dessa vez ela vai estar no host principal do jogo Depois de fazer a análise do trailer eu vou dar minha opinião Sem mais delongas vamos ver o trailer da Whippy Vou fazer o meu react e dar minha opinião Bora lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, o crime é até mesmo. Ai, isso daqui é doído. É, agora eu vou dar minha opinião. Vou tirar o som aqui e vou botar na velocidade... Deixa eu ver. Cara, o trailer tá ok, cara. O primeiro ponto positivo que eu vou falar é que mantiver na guarda o Whip. E provavelmente o time vai ser o K. O Máxima, que eu acho muito difícil o Máxima não tá, é o Whip. Já é um ponto positivo, já mantendo a X o que custa desde 1999. Uma coisa que eu observei é que os parceiros do K. O Máxima tiveram as vozes do Máxima no KOF 14. Não teve mudança, é o mesmo. Provavelmente seria aparecendo no 15, que eu acredito que vai. Vai ser o mesmo. A Whip também manteve a mesma dubladora e a Kula também. Só o próprio cara que teve a voz mudada. Não entendi. Porque só o K que teve a voz alterada. E eu gosto muito da voz do Yuki Matsuda. Não que a voz do novo dublador seja ruim, mas é questão de gosto. Que nem o Masahiro no Naka no Kyoko, o Niko Hatsui no Yori, o Satoshi Hashimoto no Terry no Kim. Um monte de mais uma que fazia o Ralph agora não faz mais, mas continua a fazer o Benimaru e o Choi. O Ediano que fazia o C500 e muitos outros. A Whip na sua versão do 14 está bem parecida. Não tem muitas mudanças. Mas o que eu gostei da Whip é porque eu não joguei muito a versão dela no 14. Eu não sei se esse negócio do vento que ela deu no especial da do, acho que é Sonic Slaura. É, digamos, possui essa animação de ventania. Eu acho que não. Eu terei que olhar com detalhes. Talvez com essa análise dela do time eu possa ter mais informações. Já vou assistir mais o trailer com calma. É porque são as minhas primeiras impressões do personagem. A Whip sempre foi um personagem chato por causa dessa arma que é o Chicote. No 99 ela era um pouco chatinha. Eu até me lembro de uma experiência. Cara, eu lembro de uma experiência que eu peguei um cara que jogava muito de Whip no 2002. Cara, era insuportável. E o cara me combava direto. Só que eu perdi. Levei uma surra da Whip do cara. Ah, aí... Eu joguei. Aí eu usei o K49. Aí o K49 meu, embora eu não combei muito, eu levei o time dele todo só com o K49. Cara, foi uma coisa surpreendente. Porque eu não combei direito. Eu não sabia combar com o K99. Eu pegava muito a Whip dele e o time dele no contra-ataque. Principalmente quando eu usava aquele DM. Que ele fazia uma camada. Não tô falando do braço que ele transforma a arma, não. Tô falando daquele... Toda vez que ele pulava eu já tava com uma barra. Pá! Eu usava pra dar um counter. Cara, ele me salvou, cara. Esse negócio do K49 foi o que me deu a vitória também. Me ajudou bastante a lutar com o cara. É, eu gostei bastante do KDW. Embora seja mais do mesmo. Já achei um ponto positivo. Tanto no 14 e no 15 manterem a dobradora da Whip, né? É... Eu acho que o SNK, quem sabe no próximo corte... Eu não sei, mas foi como... Não lembro quem foi que falou isso. Foi o próprio Adriano. Que alguns dobradores já se aposentaram. Não pode ser que algum desses dobradores como o do Kyodo e o Yuri tenham se aposentado. Pode ser por isso que eles não retornaram no 14 e no 15. Não sei. Eu não posso filmar uma coisa que eu não tenho totalmente certeza. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Daqui a alguns dias eu vou fazer o treto. Personagem número 35. Que eu não vou falar quem é. Mas quem já tá careca de saber e... Acompanha o Kofkin já deve saber quem eu vou falar. Então, sem mais delongas, vou me despedir por aqui. Beijos então. Valeu, falou e até a próxima. Fui e tchau!